identifica o bandido que matou esse guarda municipal durante a abordagem na Grande São Paulo. Felipe Garrafa é que me dá mais detalhes aí em Carapicuiba, foi hoje de manhã. Foi atender o chamado de baile funk, não é isso, Garrafa? É isso, eles fazem uma operação na madrugada justamente pra baile funk. Não tinha o baile funk acontecendo, mas tinha o tráfico. E aí foram abordar e foram recebidos a bala. O policial morto em outro estado de choque não corre risco de morte, corre? Não corre risco de morte, o colete o salvou. Vamos ver a reportagem do Felipe com imagens ao vivo, só aqui na Band pra você. Me ajuda aí, ô Claudinho Gigantaço. O Brasil Urgente acompanhou com exclusividade as buscas pelo atirador apontado como responsável pela morte do GCM Matheus. A Polícia Civil já identificou o criminoso e tenta capturá-lo. O delegado responsável pelo caso confirmou a informação. No momento nós já temos uma pessoa identificada. Não vamos falar o nome no momento pra poder não atrapalhar as investigações. A intenção da administração é sempre dar uma resposta rápida a esse tipo de crime. Da Tena, aqui é uma operação conjunta com várias guardas aqui do entorno, aqui da região metropolitana de São Paulo. Tem guarda municipal de Carapicuíba, que de fato, onde aconteceu aqui a ocorrência com a morte do GCM Matheus. E agora, Júlio Bento, pode ir na frente, a gente vai acompanhar junto também, guarda municipal de Osasco, também de Cajamar, com o canil aqui da GCM. E a gente vai acompanhar, olha só a quantidade de guardas que neste momento vão entrar aqui na comunidade pra justamente tentar encontrar esse atirador, que além de matar o GCM Matheus, também baliou o colega dele. Vamos saturar esse pedaço aqui, em apoio com a Polícia Civil de Carapicuíba aqui, e vamos dar a resposta aí pra sociedade aí que isso aí não pode acontecer. Olha só, da Tena, aqui mais um ponto de viela, de beco, de local estreito. E a guarda municipal subindo num ponto que foi passado pela inteligência já de que um dos suspeitos possa estar aqui escondido, ou pelo menos traga alguma informação relevante pra identificação. Um já tá identificado pela Polícia Civil de São Paulo, pela DISE de Carapicuíba, segundo o DP também, e agora a participação de outros e confirmar também essas informações. E aqui da Tena, olha só, o guarda, a forma aqui que ele fica, porque de fato pode ter alguém escondido no meio de um telhado, pode alguém ter corrido às pressas. Já foram encontradas as anotações e o sinal de que alguém saiu correndo quando percebeu a chegada da guarda municipal. E aí, por isso, o cuidado todo aqui, o policial já saca a arma com a arma na mão, pra não acontecer o que já ocorreu durante a madrugada, de um ataque surpresa ali naquela viela. O outro guarda, que também estava na ação, está internado no hospital. Ele foi atingido com um tiro no peito enquanto acontecia a abordagem. O colete, a prova de balas, salvou a vida do guarda, que está internado no hospital de Carapicuíba, em estado de choque. Estamos atrás de quem atirou, quem efetou o disparo mesmo contra o guarda municipal. E foi um só que atirou? A princípio, nós temos a informação que foi uma pessoa que atirou. Eles estavam num grupo, mas um atirou. Já chegaram atirando. Quando eles chegaram aqui, já foram recebidos atiros.